As pessoas que estão sofrendo, que identificaram, que diante da nossa fala aqui, elas identificaram e disseram Será que eu estou realmente, eu não estou colocando, não é um apelo emocional e não um apelo do coração e não uma necessidade realmente, uma fome ou algo assim nesse sentido Como encontrar então ajuda através da palavra? Sim, a Bíblia ela nos ajuda, o que é muito comum, os distúrbios alimentares aparecerem a partir de situações de sofrimento Todos nós passamos por sofrimento, então nós passamos por sofrimentos por conta dos pecados das pessoas contra nós Nós passamos por sofrimento por vivermos em um mundo caído, nós temos coisas naturais que acontecem que nos fazem sofrer E nós passamos por sofrimentos por conta do nosso pecado também Então nós precisamos olhar para a nossa vida e entender o que está acontecendo E eu acho que isso é legal se você está sozinha, se você não tem alguém próximo a você para te ajudar Eu acho que é legal você até escrever, o que está acontecendo na minha vida Eu estou sofrendo, qual é o sentimento que eu estou experimentando O que eu estou acreditando, o que eu estou pensando sobre quem eu sou e sobre quem Deus é Existem dois conhecimentos, se estiverem certos na nossa vida, na vida de qualquer ser humano Tudo vai para o lugar certo, que é quem eu sou e quem Deus é Então veja, dentro dessa sua situação, como é que você está se enxergando? Isso é o que a Bíblia fala sobre você? E Deus, onde está Deus nisso? A maneira que você está vendo Deus nessa situação É a maneira que Deus se revela nas Escrituras? E aí claro, buscar resposta nas Escrituras E nesse tema do sofrimento, como a gente está falando aqui para muita gente Eu não sei quem está me ouvindo, o grau de intimidade com a Bíblia Mas eu quero te indicar que você pode começar a lidar com o seu sofrimento Procurando respostas na Bíblia a partir de dois livros Nos Salmos, que tem muitas experiências de sofrimento dos salmistas E como eles recorreram ao Senhor para receber esse alívio, essa calma no coração E o Evangelho de João, onde você conhece o Senhor Jesus Você vê quem é o Senhor Jesus, o coração de Jesus, a misericórdia de Jesus E eu creio que são dois livros que podem te ajudar Independente do tipo de sofrimento que você esteja experimentando Interessante que quando a gente fala sobre Como a gente começou aqui o nosso bate-papo A gente fala sobre alimentação dentro da igreja E muitas vezes nós brincamos com isso, né? Muitas vezes nós acabamos então substituindo Pessoas que estão lidando com problemas com a bebida, por exemplo Ela pode ser equiparada então a um problema de pessoas que estão lidando com a alimentação Pode haver essa equiparação? Com certeza, com certeza Porque nós, a pessoa que está lidando com o problema de bebida, com a embriaguez A gente fala alcoolismo, né? Mas a Bíblia chama de embriaguez Essa pessoa está buscando alguma coisa em uma substância Então, a gente cria falsos deuses, né? Então a gente cria, a gente usa substâncias e às vezes usa pessoas A gente coloca essas substâncias e pessoas num lugar que não é delas Quem deveria ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza Para onde a gente vai quando a gente está sofrendo Para onde a gente vai quando a gente está alegre Deveria ser o Senhor Jesus Cristo Mas a gente vai para outras coisas Então, os princípios do livro servem também para a embriaguez Para o alcoolismo, para o uso de drogas Porque nada mais é do que a gente buscando refúgio e poderes Em algo que nunca vai nos entregar Que nos promete, mas nunca entrega A bebida tem o apelo, as drogas tem apelo A comida tem apelo De nos trazer satisfação, felicidade, prazer Mas no final das contas, não entregam Vale?